E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, mais uma vez estudando o livro Sexo e Destino, na segunda parte. Nós estamos na página 286, são tantas revelações que nós estamos vendo aí para que a gente compreenda melhor os nossos conflitos internos, os nossos conflitos ligados ao sexo, à sedução, aos devaneios, essas ligações sexuais que nós trazemos aí de tantas reencarnações. Então, esse livro, esses casos, eles estão aqui para ajudar a todos nós. E nós encerramos com o caso de uma moça que ela está até louca no manicômio, mas, na verdade, ela está numa situação maravilhosa, porque é muito melhor ela estar louca no manicômio do que ela estar fazendo aborto. Isso mostrando a gravidade que é abortar. o compromisso, a encrenca espiritual que a gente arranja para quando a gente é favorável ao aborto. Que a gente pense, porque de tempos em tempos surgem essas ondas da liberação. Exatamente, de querer mesmo, e com muitos fundamentos, com muitos argumentos, que são assim, vou dizer assim, irretorquíveis, mas que mostram a visão materialista. E aí é nessa hora que eu tenho que ver o seguinte, o que é a visão espírita modifica a minha atitude, o meu comportamento diante da vida? Porque senão eu continuo na visão puramente materialista para algo que não é assim, não é? Inclusive, tem o DVD, quer dizer, está disponível na internet, o vídeo do Dr. Bernard Nateson, que foi o grande divulgador do aborto, ele que conseguiu estabelecer nos Estados Unidos a lei favorecendo o aborto, e quando ele cai em si e vê o grande erro que ele cometeu na vida, ele tenta reverter inclusive essa lei e não consegue mais. Então ele gravou um vídeo chamado Grito Silencioso, onde é filmado através da ultrassonografia o aborto. E ele diz, ele fala que ele desafia qualquer pessoa a assistir esse vídeo e acabar o vídeo, continuar sendo pró-aborto. Então que a gente divulgue bastante esse vídeo, porque é de grande responsabilidade. E quando um país estabelece a lei de aborto, todos nós somos responsáveis. Se você estiver pensando, ah, mas não tem nada a ver com isso, tem. Porque nós temos que ir às ruas, temos que participar das assembleias. Mandar os e-mails, encher a caixa de e-mail, de correspondência, tudo isso, com essas pessoas. E aí procurar até dialogar, muitas vezes, com elas. Exatamente. Então, continuando aqui na página 286, falando ainda desse caso, o André Luiz continua, que deixando entrever fundo a melancolia no olhar, arrematou em abraçando-a com paterna solicitura. Ah, Jovelina, Jovelina. Jovelina é a mãe dessa jovenzinha que está no manicômio por loucura. Mas, na verdade, ela está sendo protegida dela mesma, porque ela já cometeu seis abortos. E a mãe foi lá conversar com o Félix para interceder pela filha. Mas ela quer interceder apenas porque ela está com a visão material. Ela não está analisando a extensão da gravidade moral e espiritual que essa filha dela está causando para ela mesma. E aí o Félix abraça ela e fala, ah, Jovelina, Jovelina. Quantos de nós aqui teremos filhos amados nos hospícios da terra? O manicômio é também refúgio levantado pela divina providência para expurgar nossas culpas. Volte aos afazeres e honre a filha, trabalhando e servindo mais. Seu amor de mãe será junto de nossa Iria, que é o nome da menina, assim como a luz que remove as trevas. A requerente olhou os olhos do instrutor, olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, e agradeceu, engasgada de angústia, beijando-lhe a mão com humildade. A sala retomou a afeição própria, mas a entrevista não estimulou comentários. Separei-me dos novos amigos e, a poucos passos, fora do edifício, despedi-me também de Félix. Mais algumas horas e entrei na clínica de nervosos em Botafogo. Marina, sob as atenções de Moreira, dormia agitada. E aí, observa como é que a espiritualidade é generosa, né? Foi o aprendizado para o André. Vamos ver que a partir daquele aprendizado, o André, ó, a vovó falava assim, né? Meteu a viola no saco, né? Ficou quietinho, foi tratado o trabalho e a gente também, né? A gente vai olhando essas ideias, essas expressões e vai aproveitando, né? Então, agora, iniciando o capítulo 11 da segunda parte do livro Sexo e Destino. Na casa de saúde, Marina exigia cuidado, vigilância. Entre os bastidores da luta, empenhávamos nisso, Moreira e nós. E por fora, Cláudio e Salomão entrelaçavam energias de garantia na cooperação. Lembrando que o Moreira era o antigo obsessor, que agora ele está sendo um trabalhador aí pela família. O apoio espiritual, conjugado à medicina, funcionava com segurança. Mesmo assim, complicavam-se os problemas em derredor. Nemésio e Márcia, após cinco semanas no clima de serra, retornaram ao rio, algo modificados pela aventura. Ela, interessada em ligação definitiva. Ele, hesitante, instado a patrocinar-lhe o desquite, recuara de pronto. Tinha medo. Não receava, porém, as gralhas do mundo social. Temia a si próprio. Aquele mês de folga, nos braços da mulher que não esperava, insuflara-lhe inquietação. Não que Márcia perdesse para ele os encantos com que o seduzira. Assustava-se consigo mesmo, junto dela. Nas excursões, chamava-lhe Marina. Acordava a outra noite, supondo-se com a jovem que aceitara por noiva. Sonhava reencontrá-la, qual se estivessem os dois na meninice. E sonâmbulo, costumava formular confissões de amor, como nos tempos em que Beatriz se derreava no leito. Então, ele está com uma ideia fixa. Agora, percebemos, cinco semanas já deu para balançar. Olha o que é, gente. A mutabilidade das coisas fundadas só na questão material. Eu lembro de uma situação que não teve a ver com sexo e relacionamento, mas teve a ver com festa. E aí foi uma festa, sabe aquelas festas de 15 anos, em que vocês chamam e me sintem, até o que já desencarnou, que foi, né? Assim, que é tudo cronometrado. A cada hora tem uma atração e a menina muda de roupa, aquela coisa toda. Aí depois a menina falou para mim assim, Tia Deusa, se eu soubesse que passava tão rápido, eu não teria me angustiado tanto. Porque é um nervoso muito grande. Se eu for, eu não sei, eu não sei se foram seis eventos, seis atrações, seis questões de vestido, não sei quantas coreografias, não sei quanta coisa. E aí depois daquilo passou um espaço de cinco horas, né? Então, coisa material é assim. Aquilo foram cinco semanas. Ele foi com a dona Márcia, né? Uma mulher bonita, tudo isso. Mas agora ele já estava em dúvida se era aquilo que ele queria mesmo, porque passou a novidade. Isso. Aí ele continua. Por várias vezes, fomos arrancá-lo dessas crises, movimentando recursos magnéticos, anotando-lhe as sensações de alívio, ao verificar que Márcia, experiente e maternal, sabia tolerá-lo, compreendê-lo. A esposa de Cláudio, a seu turno, não obstante se propusesse cativá-lo, reconhecia o obstáculo. Percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada à lembrança. O negociante amava-lhe a filha, pertencia-lhe pela alma, embora não lhe recusasse a preço e ternura. De começo, quis estrilhar. Em seguida, calculou como de hábito e concluiu que não se achava pessoalmente num caso de amor, e sim numa transação, cujas vantagens não se dispunha a perder. No fundo, pouco lhe importava que ele adorasse a moça. Aspirava aprendê-lo, ganhar-lhe a fortuna e a confiança. Para isso, engenhava todos os modos de se fazer necessária. Ordens atendidas, refeições prediletas, gotas estimulantes na hora certa, chinelos à mão. É, olha só, né? Quer dizer, o que é a questão do cálculo? E nessa hora a gente vai ficar muito triste pela dona Márcia, né? Porque no fundo, nem naquilo que ela achou, que foi a grande resolução da vida, que garantiria uma afeição, virou mais um negócio, né? Solicitado por ela, ao optar pelo casamento em que país que aprovasse o divórcio, Nemézio prometia satisfazê-la. Entretanto, de volta ao Rio, preferiu mantê-la em casa de Selma, a companheira que residia na Lapa, mencionando Gilberto. Importando, não se resumissem de vez até que ele conseguisse a mudança. Organizava interesses comerciais em Cidade do Sul para removê-lo. Que Márcia aguardasse e Márcia esperava, apesar de se acharem ambos em conjunção interessante. Passeios, jantais, diversões, noitadas. Gilberto, no entanto, parecia a si mesmo desacoroçoado, abatido, criança sem guia, navegante sem bússola, sem o menor incentivo ao trabalho e sem âncoras de ideal que ele governasse os sentimentos, esbanjava o dinheiro paterno. Olha o que é a questão de educação, né? Como a gente precisa, e olha só, educar para o trabalho. É aquele trabalho que começa no lar, de coisas simples, e a partir daí a escolha vai aumentando. Porque eu observo, se naquela hora ele tivesse o preparado para ser o continuador do pai, e o pai trabalhava no ramo imobiliário, ele poderia estar, sim, oxigenando a mente através do trabalho de contato com alguns companheiros, tudo isso. Mas naquele momento ele era um menino mimado. E o que o menino mimado faz? Ele só tem como única alternativa para gastar, gastar, gastar aquilo que ele recebe, que ele acha que é direito dele. Então o garoto está assim, né? Farra e uísque. Muita vez, embriagado, falava em suicídio, referindo-se à marina distante. Sentia-se derrotado, infeliz. E a gente vê essa situação em muitos jovens, com muitas facilidades, e a situação até própria da bebida, que muitas às vezes a gente acha que é normal, porque é uma coisa que virou assim no cotidiano. Está na moda, né? Exatamente. E quantas às vezes, quantos jovens estão cometendo suicídio, porque literalmente estão, primeiro, não são acostumados a levar o não. Não estão acostumados com as diversidades da vida. São crianças que são treinadas para conseguirem tudo o que querem, a tempo e a hora. E quando chega na primeira frustração, não dá conta de ser frustrado. Então, frustrar criança faz parte do aprendizado. Educação, né? Exato. Eu vou até falar nos jogos, que às vezes o adulto joga com criança e a criança sempre ganha. Por que a criança ganha sempre? Será que ela vai ganhar sempre na vida? Então, você cria com uma ilusão. Quando ela tiver a primeira perda, por menor que seja, ela vai se orientar, porque ela não sabe lidar com aquilo. Exatamente. Então, aqui e ali, ouvia apontamentos desairosos em torno do pai e da dona Márcia, através de amigos, mas trazia ainda uns restos de nobreza para rechaçar aquilo que considerava invencioníssima a licença. Sabia o genitor descansado e não ignorava que dona Márcia demandara igualmente o repouso. E, para defendê-los, esbravejava frenético, quase sempre bêbado e atuado por alcoólatras desencarnados que o manobravam facilmente como se maneja uma taça. E, todos esses casos, de jovens envolvidos com drogas, com álcool, a gente tem que ter esse olhar que eles não estão sozinhos. Tem sempre os acompanhantes espirituais. E que a gente se preocupe também com esses acompanhantes, de eles serem também atendidos, socorridos, porque, quando está em erro, ninguém nunca está sozinho. Exato. E, assim, esses acompanhantes espirituais também, eles vêm em função de quê? De uma brecha que foi dada. Então, a gente, às vezes, como diz o Evangelho, quando fala da obsessão, a gente espanta a mosca, mas não cura a ferida, né? E aí, todavia, no centro das derrocadas, o espírito Félix reconstruía. Após dois meses de tratamento, Marina regressou ao Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Em horas breves, inteirou-se quanto à nova situação. Perdera a assistência maternal e não desconhecia-os em peços com que deveria contar, a fim de reerguer-se na profissão. Informara-se, por intermédio de enfermos recuperados, que se tornava habitualmente muito difícil a obtenção de emprego para egressos do hospício. A princípio, alimentava complexos, sofria. Contudo, encontrar um pai cuja grandeza de coração até ali ignorara e uma fé que lhe reabilitava a esperança. Então, essa mudança do Cláudio propicia agora uma segurança na família, né? Isso, exatamente. Você vê, né, Berenice, como é que ele se tornou uma referência, né? Porque aí, nesse grupo todo que está todo mundo degringolado, ele é aquele, ele e Moreira, é interessante, né? É que são os dois instrumentos que Félix vai poder fazê-lo ao plano de trabalho. É muito bom isso. Então, Cláudio cercou-se da amiguice e bondade, repletava-se o apartamento de mimos e flores e os textos espíritas, lidos por vezes com lágrimas, lhe infundiam a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo que passaram a aceitar por mestre da alma. Acolheu a amizade de Salomão qual se lhe fosse filha e escreveu-se entre daqueles que constituíam agora para Cláudio a família espiritual. Então, você veja a importância da leitura, a importância de trazer para a prática todas as orientações dos textos da doutrina espírita, levando esperança, consolação. Isto aqui é que realmente faz toda a diferença, né? É o trabalho, né? Interessou-se por singelo serviço beneficente, mantido em favor dos pequeninos desamparados, junto de senhoras consagradas ao socorro de irmãs infelizes. E, quando o genitor convidou-a para que se afeiçoasse ao culto semanal do evangelho no lar, recolheu entusiasmada a sugestão, rogando a Nogueira instalassem dona justa, viúva sozinha, em definitivo, junto deles em casa. A antiga servidora, contente, foi guindada à condição de governanta, com a segurança de parenta feliz. Olha como o evangelho ele vai fundindo as questões sociais, né? Porque por isso que está lá no livro dos espíritos, que é uma sociedade organizada. Pelos padrões de Jesus, ninguém vai morrer disso fome. Porque a gente vai olhando, não é porque é bonzinho, não, o outro é irmão. Então, por que o outro não pode comer aquilo que eu como, na mesma mesa que eu como? E por que o outro, às vezes, não pode até aproveitar o espaço, né? Que tem, não só pela utilidade do outro, mas também pela oportunidade de crescimento, né? E aí ele continua, a vivenda ressumava tranquila, não obstante Moreira e nós outros, prosseguíamos atentos na defensiva. Conversações e leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando vinham ver encantado, partilhando-nos júbilos e orações. Em torno de Nemésio e de Dona Márcia, o silêncio. Pai e filha empenhavam-se no propósito de esquecê-los, mas Gilberto, amigos solicitavam para ele compaixão e socorro. O rapaz afundava-se, largado, abatido, pilex, correrias, se Cláudio e Marina não pudessem protegê-lo, pelo menos lhe providenciassem a hospitalização. Como negar-lhe apoio? Cláudio notou que a filha ainda amava o rapaz internecidamente, ardentemente, e decidiu-se a respeitar-lhes as decisões. Após entendimentos poderosos, atendendo as indicações de Marina, o bancário escolheu a ocasião que lhe pareceu favorável e abraçou-o numa churrascaria do leme. Partilharam o lanche rápido e Nogueira convidou-o para jantar no dia seguinte. Ele e a filha esperalou-iam em casa. Torres Filho sorriu e comprometeu-se. Seis meses haviam ocorrido sobre a transformação de Cláudio e maio, ao entardecer, abanava o rio com as brisas refrigerantes que desembocavam no ar. Gilberto compareceu no momento previsto, tristonho, sóbrio. De começo até a refeição, reportou-se a banalidades, sofrimentos, malogros, confessava-se fracassado, deprimido. Há pouco e pouco, no entanto, compenetrou-se de que se achavam entre dois corações que lhe aprumavam os sentimentos e elevou o nível da palavra. Olha só, meus amigos, como é importante, né, o ambiente vibratório que se estabelece. Porque ele vem, né, ele está ressabiado, porque o pai já envenenou a sua mente. Ele já está ali e chegou a ameaçá-lo de morte. Ele está no ambiente sem trabalho, com a bebida. Então, ele está agoniado. Ele entra ali achando, até porque o relacionamento dele com a Marina não foi algo assim tão responsável, né? Foi uma coisa um tanto complicada. Ele trocou uma pela outra. Então, ele estava complicado. mas aquele ambiente de fraternidade, de cordialidade e de sinceridade de intenções mudou o rumo da prosa, né? Então, é muito interessante, gente, isso. A ascendência moral, e quando é moral, não é de elevação, não. É de honestidade, é de elevação também. Mas causada pela honestidade e sentimento muda toda a questão, né? É muito legal isso. E aí que coloca que o Cláudio interferia na conversa com a prudência de um pai e a moça exprimia-se com segurança, entremostrando nos olhos o amor e a esperança inextintos. O visitante experimentava-se reconfortado, conjeturava-se mergulhado num banho de forças balsâmicas, imaginava-se de retorno ao lar antigo, refletia na mãezinha que a morte arrebatara e chorou. É uma outra questão. Isso aqui é da época que o homem não chora, hein? Mas olha a intimidade que ele sentiu, não é, Oberen? A segurança. A segurança, para se abrir, não é? E o chefe de família, como ouvido quanto Moreira e nós, diante daquela explosão de lágrimas, acariciou-lhe a cabeça e perguntou por que lhes abandonaram a amizade. Gilberto desabafou, noticiando que o genitor o chamara às contas, denunciara-lhe Marina por jovem desencaminhada, asseverara-lhe que ele próprio Nemeso lhe desfrutara o carinho, descrevera-lhe intimidades, inteirara-lhe que a escolhida se desmoralizara, que não servia para casar e ameaçara-lhe constrangendo-lhe, por fim, a alegar que desistia de futura ligação com ela por sabê-la doente. Então, ele está vindo aqui, o Nemesio, ele está, estabeleceu todo o esquema de calúnia, e a situação está difícil. A gente, no próximo programa, a gente vai ver como é que vai ser trabalhado essa dificuldade entre eles, que a gente possa pensar muito no que a gente fala e na nossa opinião acerca do outro, porque muitas vezes a gente acaba comprometendo não só a nossa vida, mas muitas vidas. Vamos pensar um pouquinho nisso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.